O portal Roma News veio até um shopping no centro da cidade para conferir como é que está a expectativa de venda no Dia dos Namorados. Será que vai ter muita gente ganhando presente? Vem comigo! Bom, o Dia dos Namorados já se configura uma data super importante do calendário do varejo, inclusive até superando o Dia das Mães. A gente estima esse ano um crescimento maior, inclusive, que tivemos no Dia das Mães. E a gente acredita que essa semana ainda tenha um aquecimento maior, né? À medida que vá se aproximando de domingo, Dia dos Namorados, que a gente sabe que sempre tem quem desce para a última hora. Está bem grande para o Dia dos Namorados e para o resto do mês de junino, que está apenas começando, né? Não só o casal, como todo mundo é bem-vindo para vir experimentar todas as gostosuras que tem na nossa barraca. Tem gente que é louca pelo iPhone, né? Eu não, eu queria o S20 Ultra. Tudo o que a gente precisa no Dia dos Namorados, eu digo assim, né? Atenção, o carinho da pessoa, o respeito. Dinheiro. Um pixie de 500 reais. E além disso, vocês não se importam com amor, com carinho, não? Não me importo. Não me importo, mas no momento eu não quero. Só o dinheiro. Olha, eu gostaria de ganhar muitas coisas, principalmente, eu acho que coisas de estética, que eu gosto muito. Botox, silicone também, claro. Eu queria que o meu namorado me ajudasse a reformar o meu quarto, que eu estou nesse projeto. Por que não, né? Ah, eu gostaria assim de ganhar, assim, um presente mais de presença, assim, um sapato, uma roupa. Porque é mais importante a presença dele, né? Isso é o mais importante. O amor, né? Atenção, né? Para a gente. Ah, eu quero dançar muito, comer muito, sair com ele, abraçar. Não sei, não, amado. O que viesse para mim seria de bom agrado. Vou dar uma coisa bem agradável para ele, como uma camisa, ou seja, um kit de cueca. Roupa, eu gosto de roupa. Passear. Ah, eu gostaria de ganhar tudo, né, gente? Olha, eu pedi um secador e uma bolsa. Bora ver se vai... Ah, eu estou querendo dar o relógio para ele, que está querendo sair por aí, né? Mas bora ver se vai dar certo. Ah, eu estou querendo dar certo.